YouTube Vigaristas. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Então podemos ficar aqui até a novela das oito. Eu peço ao senhor que limite um bocadinho o seu tempo para todo mundo aparecer. Me fale sobre Lampião. Sobre quem? Lampião. Nego-me. 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 Estão começando a nova fase que eu falo de Lampião? Um bandidozinho cangaceirozinho insignificante? Quando está diante de todos nós aqui um grande herói? O homem que acabou com o Lampião em todo o seu bando? Meus amigos, um cearensezinho pequenininho, cabeça grande, perninha fina, joelho grosso. Ele é todo grossinho assim, bom. Raimundo Nonato. É verdade. É lá do joelho grosso. É que eu fui coroinha, de tanto ajoelhar o joelho dilatou. Não precisa também ficar. Mas é bonitinho, é bonitinho o joelho. Tá certo também? Quando eu era jovem eu tive uns atritos com os fora da lei e tal. Mas quem matou o Lampião foi o Tenente Bezerra. Isto. Tenente Raimundo Nonato Bezerra. Aqui está ele. E depois deste ato de heroísmo, que livrou toda a sociedade nordestina de um cangaceiro, ele escamuteou. Tirou o nome de Bezerra para evitar complicações. Foi verdade? Espera aí, escamutei e eu. Sim, você tirou o Bezerra. Eu tirei o Bezerra. Foi. Eu? O senhor está querendo, o senhor está dizendo... Não, não estou dizendo. Não, pelo amor de Deus, não confunda as premissas verdadeiras que estão saindo neste instante da emoção. Não, não, não confundo, não. Não. Não, de amor de Deus, não. Não, não sou eu que digo. Quem disse isso foi justamente o cego. Cego Aderaldo. Cego Aderaldo foi quem falou isto. Falou isto em versos, que eu peço até a colaboração de todos. Para que se peça. Eu estou emocionado hoje. Eu estou anotando, eu estou anotando. Ou é... Não ter decorado. A emoção vem de algum motivo. Pelo amor de Deus. Eu te vias que eu já falei assim para o senhor. Já, sim. Eu já falei. Falou ontem no Antônios. Ontem no Antônios eu falei para o senhor. O senhor, vamos colaborar aqui. Que disse o cego de Heraldo assim. Com toda uma emoção. O que ele falou? Eu vou falar de Nanato. Que foi um grande machão. Que lutou de peito aberto e acabou com o Nampeão. E ele cortou Bezerra. Que ganhou todo o prestígio dos filhos desta nação. Então o senhor... Só lembra de cada coisa? Eu só não estou lembrado, é da nota. A sua nota. Eu vou falar vigário. Esperando que ele aprove. 9. Não, não, não. Respondeu bem respondido e por isso leva um 9. Aí é baixo. Aí é baixo. Aí é baixo. É, meus amigos. Domingão. E a gente está aqui batendo o cartão porque tem notícia chegando para vocês agora de três jogos que acabaram de entrar. E a questão é que esses jogos podem sair a qualquer momento. Ubisoft Plus que pode chegar em breve ao Xbox Game Pass. Bom galera, o negócio é o seguinte. Xbox Game Pass cada vez fica melhor. Eu falei dessas questões de rumores que estão rolando aí, né? Mas me parece que a Ubisoft Plus pode sim chegar em breve ao Xbox Game Pass. E quem está sugerindo isso é a divisão holandesa da própria Ubisoft, tá galera? Então é o seguinte. O que está rolando? O Léo me explica aí o que aconteceu. Seguinte, ó. Bom galera, depois de ler um tweet da Ubisoft da Holanda, me parece que tem caroço nesse angu aí, tá? Então é o seguinte. O que está rolando? A conta do Twitter da Ubisoft, NL, publicou um post promocional da Ubisoft Plus, sob o qual chegou o pedido da integração da Xbox Game Pass. E nesse caso, embora em vez de não receber a resposta, o usuário que fez recebeu um sorriso aí com os olhos em forma de coração, tá galera? E a gente sabe que parece que a Microsoft e a Ubisoft estão alinhadas tem muito tempo. As especulações começaram de qualquer maneira e tem gente falando que o anúncio, de acordo com rumores que estão rolando aí, deve rolar nos próximos dias ou então o próprio evento da Microsoft que vai acontecer, inclusive na mesma época da E3, tá galera? Então é o seguinte, tudo deve ser levado com muita parcimônia, a galera deve ficar bem atenta aí pra não ficar embolgando com qualquer coisa. Mas eu acho de verdade, de todos os rumores que estão rolando aí, isso é um rumor que realmente pode se concretizar, porque está muito mais ao alcance da Microsoft fazer isso, de uma parceria com a Xbox Game Pass, por exemplo. Mas comente aí pra mim, se a Ubisoft fosse para a Xbox Game Pass, qual jogo hoje você gostaria de jogar? Responde aí e bora pra próxima notícia. Bom senhoras e senhores, se tem uma coisa que eu gosto de trazer pra vocês é notícia sobre jogo gratuito. Mais precisamente, galera, três jogos apareceram de surpresa e de forma inesperada na Xbox Store pra você resgatar de graça, tá? De graça, mas é por tempo limitado, porque esse tipo de jogo aparece e simplesmente vai embora muito rápido. Então se liga aí quais jogos são. O primeiro deles é Braid. Seguindo essa lista, entra Joe Danger 2 The Movie. E finalizando, Cloning Clyde. Lembrando que o jogo Braid, galera, deve ser resgatado na live dos Estados Unidos, tá bom galera? Então presta muita atenção nisso daí. E se você tava esperando comprar um kit Play and Charge com desconto, o momento é agora, porque as peças estão acabando. E é o seguinte, meu amigo, chega, acabou. Para de gastar com pilha pro seu controle de Xbox. Eu apresento pra vocês o meu site Ralé Desconto, que trouxe simplesmente o kit Play and Charge mais barato do Brasil, só que com preço promocional por pouquíssimos dias. Você vai comprar um kit Play and Charge com duas baterias, mais o cabo de carregamento pra você carregar o seu controle enquanto estiver jogando, por só R$ 139,90 e com frete grátis pra todo o Brasil. Daqui a poucos dias, esse preço de R$ 139,90 vai pra R$ 219,90, vai voltar ao preço normal. Então, se você tá pensando, é, será que eu compro ou não compro, Léo? Esse é o momento pra você comprar, tá? E Léo, como é que eu faço pra comprar esse kit Play and Charge agora? Cara, é só você clicar na descrição desse vídeo, o primeiro link vai te levar pro kit Play and Charge, tá? Comprou e vai chegar na sua casa com frete grátis. Detalhe, que esse kit ao invés de vir com uma bateria só, ele vem com duas baterias e com quatro tampas pra Xbox One e Xbox Series X e S, tá? Então vale muito, mas muito a pena mesmo e vocês vão me agradecer depois assim que chegar o produto. Tá legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.